Essa conferência é uma excelente iniciativa por parte da nossa seccional, que já estava, a conferência tem que estar fazendo sempre, não uma vez por ano, acho que tem que ter de 4, 5 meses em uma conferência, porque assim os advogados vão vir, vão sentir os dirigentes, os palestrantes, passarem informações, que seria de grande valia para eles levar até a subseção para passar para os seus advogados.